Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar Brincadeira de noção, a companhia de Jesus De Maria por cem Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar No cantinho da criança Está no ar mais um programa Cantinho da Criança Ai eu estou tão feliz que você está aqui comigo E olha, eu fiquei sabendo que o Sentinelas vai viver uma aventura aí tanto hoje Estou super animada para descobrir o que vai ser E você, vamos descobrir juntos? Vamos lá! Sentinelas Nossa, isso aqui está bem difícil Bem que poderia ter alguém para me ajudar Já sei, vou olhar para o Miguel Vou pedir para ele vir aqui no clubinho Alô? Alô Miguel, tudo bem? Aqui é o Matheus Ah, oi Matheus, tudo bem sim E você, como é que você está? Bem mais ou menos Você poderia vir aqui no clubinho Daí eu te explico bem melhor a situação Tá bom, deixa eu ajudar você aí Daqui a um minutinho chega Ok, saí esperando Tá Graças a Deus você chegou, Miguel O que você está fazendo aí, Matheus? Só vai ser uma leveira de casa Mas estou um tempão tentando resolver essa questão Mas eu não estou conseguindo Mostra ele para mim Vem, quem sabe eu consigo te ajudar, né? Aqui, ó O que é cada uma das cinco pedrinhas? Que? Pedras? Eu achei que você estava fazendo ação da catequese Estou Mas eu não sei o que são essas cinco pedras E pelo aviso você também não Lógico que não O que será que é isso? Também não sei Mas eu acho que eu vou desistir Que eu não sei mesmo a resposta Bom, já que você não vai fazer mesmo Fiquei lá para a praça e brincar um pouco Opa, só se for agora Bora pegar a bola e bora lá Bora então Interessante O que? Hã? Como assim deixar de fazer? A lição da catequese Jamais Eu não posso permitir isso Hum Isso é um trabalho para o Juca Cara, ainda bem que você quis vir aqui do caboclo Verdade Eu nunca ia conseguir responder aquela questão Pedrinhas? Só alguém que entendesse essa questão ia conseguir responder Verdade E aí galera, como é que vocês estão? Oi Juca Eu pergunto para ele Perguntar o que? Então Tem uma questão da catequese Que ficou como dever de casa E eu não estou conseguindo responder Bom, mais ou menos Ué, mas Que questão que é essa? Era para escrever sobre as cinco pedrinhas Eu não entendi muito bem isso Ah, mas cinco pedrinhas é fácil, Matheus Fácil? O que? O que é isso então? Gente Vocês já ouviram a história de Golias e Davi? Sim Davi e Golias? Sim Quer dizer, é conhecida, não é? Sim Pois é Davi, ele recolheu cinco pedras para acertar o gigante Golias Para derrotar o gigante Golias Aí o que que acontece? Nossa Senhora Ela indicou Para nós usarmos as cinco pedrinhas Justamente para nós derrotarmos as maldades do inimigo Então ou seja, o gigante Golias nosso é a maldade do inimigo E ela indicou para a gente usar as cinco pedrinhas O que que vocês acham que é as cinco pedrinhas? Tá vendo? Já dei a dica Nossa Senhora disse para a gente usar contra o mal E aí? Deixa eu pensar Primeiro é a confissão Confissão Muito bem, é uma das pedrinhas, Matheus Parabéns A confissão é uma das pedrinhas Por quê? Porque a confissão Cadê aqui? Deixa eu ver aqui Aqui A confissão, ela nos ajuda a se reconciliarmos com Deus E aonde Deus vai perdoar os nossos pecados Porque a gente se arrepende daquilo que a gente fez errado E rompemos com todo o mal E aí Deus, na pessoa de Jesus Cristo Ele perdeu os nossos pecados Muito bem, é uma das pedrinhas Quem mais? Bom, como você tinha falado de Maria Maria tinha pedido para a gente rezar o terço Rosário Isso Miguel! O rosário A oração especial do rosário Por quê? Porque a oração do rosário Nossa Senhora disse Que ela é uma arma poderosíssima Na mão dela contra o inimigo Então, o rosário Ele, cada vez que nós rezamos o rosário O que que acontece? É uma paulada na cabeça do inimigo Então, quando a gente reza o terço Imaginem vocês Primeiro, é uma rosa que a gente oferece para a Nossa Senhora Mas também é uma cacetada na cabeça do inimigo E aí, o que mais? Já foram duas pedrinhas Faltam três Deixa eu ver Eucaristia Você falou bem Você citou a Eucaristia Muito bem, parabéns Eucaristia Esse é o cume da nossa fé A Eucaristia Onde o corpo de Cristo Se faz presente para nós E a gente se alimenta desse corpo Então, nós Além de nos alimentarmos de Jesus A gente pode adorá-lo E também na adoração E isso faz a diferença na nossa vida Eucaristia Muito bem, Matheus Tá vendo? Três pedrinhas Falta duas Pera Deixa eu pensar Até aqui para vocês verem o que já foi Pronto Então, já foi confissão Já foi rosário Já foi Eucaristia E agora? Vamos ver O que será mais que tem? Vamos ver Gente, vocês gostam de fazer Palavra de Deus, não gostam? Sim Não gostam de fazer o diário? Sim Pera Pera Juca Você me lembrou uma coisa A gente tem que fazer o estudo bíblico A nossa palavra de Deus Exato A palavra de Deus O estudo bíblico Então, cada vez que a gente lê a palavra de Deus É o verbo encarnado que está ali É o próprio Jesus A palavra de Deus é o próprio Jesus Então, é importantíssimo a gente estudar A gente rezar com a palavra de Deus E olha quanta riqueza tem a palavra de Deus Tem os salmos Tem os profetas Tem os evangelhos Então, ou seja Tudo está ali na palavra de Deus Pronto Quarta pedra E agora a última? Essa agora eu não sei Pior que eu também não estou lembrando É Essa última eu vou até mostrar para vocês Porque essa faz parte da nossa vida Para a gente modificar a nossa carne É isso aqui Ah, o jejum O jejum Então, vai vendo O jejum O rosário Eu vou até colocar na ordem agora Jejum O rosário Palavra de Deus Confissão E Eucaristia Apesar que eu coloquei numa ordem aqui Mas pode ser qualquer ordem aqui O importante é estar nessas cinco pedrinhas aqui Porque quando nós estamos nessas cinco pedrinhas aqui Nós vencemos todo o mal O jejum Ele faz isso Que a gente modifica a nossa carne A nossa vontade E justamente para a gente não ter vontade de pecar O jejum serve para isso Para a gente lutar contra as vontades do mal na nossa vida E a gente ter a vontade de ser santo Não é isso? Sim Agora ficou fácil de fazer minha tarefa Ainda mais Se é de Maria Eu sempre devo seguir isso Ah, gostei Quer dizer, então que você é mariano, né? Sim Isso mesmo Olha que Nossa Senhora fica muito contente Eu vou fazer o seguinte, Matheus Eu vou pegar essas pedras aqui E já que eu trouxe elas Para mostrar para vocês Você pode ficar com elas Para lembrar Na hora que você for fazer a matéria da catequese Ok? Então tá bom, galerinha Um abraço, hein? Tchau Valeu, Ju Que gostei muito de aprender Agora precisa voltar lá Para o clube Para terminar a minha atividade Vamos lá Eu te ajudo Sente nelas Agora sim Entendi sobre as cinco pedrinhas, Miguel Ah, eu adorei aprender isso E como vocês vão botar em prática Vamos falar sobre fé Mas em outro idioma A palavra que vamos aprender hoje será Castidade Em inglês nós falamos Chastity Repete comigo Chastity Agora em espanhol Castidade Mais uma vez Castidade E agora em Libras Você vai com a mão direita Ficar com ela aberta À esquerda Você vai fazer o número dois E o dedão Vai colocar no meio dela Ó, tá vendo? Assim Essa mão e essa mão Aí de ladinho Você vai encostar esses dois dedos aqui, ó Assim Depois vai fechar um dedo de cada vez Ó, vou repetir Entendeu? Então vamos repetir todos Chastity Castidade Castidade Amigos do céu Tia Adelita Oi Desculpa Oi, amiguinho, tudo bem? Ô, tia Adelita Eu tava na porta da igreja E eu vi o padre falar de castidade O que é isso? Castidade? É Castidade é uma virtude feliz Significa a maneira pura com que você vê as coisas Como você veste O que você pensa É a pureza Ah, hã? Ah, hã É muito agradável a Deus Porque Jesus é muito puro Deus é puro Então castidade é o jeito que eu penso? A maneira pura de pensar Como Nossa Senhora Nossa Senhora é imaculada Ela é toda pura Nunca pecou Que lindo Todos os pensamentos de Nossa Senhora A maneira que ela vestia Tudo de Maria era puro e é puro Que chique O que a senhora tá fazendo aí? Eu estou desenhando uma menininha Que o nome dela Significa Pura Ah Aham Ela foi pro céu Vamos ver se ele lembra quem é Ué, como é que eu não sei? Ela foi Eu já contei essa história Vamos ver se você lembra Ela foi pro céu E lá no céu O papai dela sempre chorava aqui na terra de saudade dela Aí Jesus permitiu que ela aparecesse Lá no céu para o papai dela Com uma ovelhinha na mão Ah, 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 ah Ah, Santo Inês Santo Inês É Você lembrou Inês significa pura A palavrinha Inês significa pura Ah, ah Como foi Santo Inês Que chique Que chique Isso, ah? Agora sim Agora entendi Nós temos que pedir ao Espírito Santo essa virtude E zelar pelos nossos olhinhos o que a gente vê Principalmente o que a gente vê no celular Com os amigos O que a gente lê Os videozinhos que a gente assiste As séries Tudo você tem que pensar assim A mãezinha do céu Que é tão pura E ama tanto Jesus Ela ia ver isso Ela ia ler esse livro É Aí não tem erro Você vai ser como Santo Inês Que legal, Tia Delita Santo Inês Rogar por nós Rogar por nós Sim, eu aprendi muita coisa Santo Antônio Ah, ótimo, ótimo Ah, oi Estamos de volta E olha Eu tô gostando demais do que eu tô aprendendo E você, Santo Antônio? Ele também tá adorando E agora é a hora da historinha com o Janjão Eu já estou preparada com a minha bíblia e o meu diarinho Vamos lá, então Janjô Hum, caixidade Ah, oi, gente Tudo bem? Desculpa Eu tava pensando aqui, sabe? Eu recebi uma tarefinha da catequese E tava pedindo pra eu citar exemplos de caixidade Mas eu não sei o que é isso Ah, tive uma ideia Vamos chamar o Janjão? Vocês me ajudam? No três, tá bom? Um, dois, três Ô, Janjão Chamou, eu estou aqui Olá Tudo bem? Então, Janjão Eu te chamei Porque eu recebi uma tarefinha da catequese E tava pedindo pra eu citar Alguns exemplos de caixidade Mas eu não sei o que é isso Ai, mas que bom, Cecília Porque, olha, a caixidade Ela é algo muito importante pra Deus Sabe? Algo muito bonito Pra você entender Eu vou contar uma história de uma santa O que você acha? Ai, eu amo essas histórias Ó, veja só Existiu uma menina na Itália Chamada Maria Goretti Tá, Maria Goretti Isso, Maria Goretti Ela tinha lá por volta dos 11 Ela ia fazer ainda há 12 anos, né? Uhum Só que o que acontece? A família dela era camponesa Trabalhava no campo Trabalhava muito pesado os pais Sabe? Aí o patrão pagava mal às vezes Sabe? É uma coisa de louco Coitado Uma vida difícil, né? Vida difícil Só que daí o que acontece? O pai morreu Ah, não É Pra piorar a situação O pai dela morreu Pra piorar a situação O pai morreu Aí eles mudaram de lugar Só que onde eles foram Já tinha um pai Na casa que eles foram morar Tinha um pai e um filho morando ali Né? Era um senhor lá E o filho dele chamava Alessandro Aí o que acontece? Maria Goretti Quando o pai morreu Ela ficou cuidando dos irmãos menores Porque ela era mais velha Então ela ficou cuidando dos outros irmãos Enquanto a mãe estava trabalhando no campo Sim Certo? Uhum Só que o que acontece? Toda vez o bendito do Alessandro ia lá tentar ela Ia querer fazer bobagem com ela Nossa Na sexualidade Aí o que ela falava? Não, Alessandro Isso é pecado Deus não quer isso Deus não gosta E sempre saía Ela conseguia desviar de Alessandro Ah, que bom, né? É E foi assim E foi assim E foi assim Até que um dia o Alessandro Enroscou ela na casa dela Naquela casa E falou pra ela que queria Que se ela não fizesse com ele Ele ia matar ela E ela falou pra ele Não, Alessandro Não Isso é pecado? Deus não quer isso Ah, isso aí, Maria Goretti Começou a rezar Só que a hora que ela ajoelhou e começou a rezar Alessandro foi lá No leito dela de morte Ela fala pra mãe dela Mamãe, eu perdoa Alessandro E a hora que eu estiver no céu Eu vou interceder por ele Pra que ele converta E ainda esteja aqui comigo Cara É Porque Alessandro, o que acontece? Claro, né? Ficou Todo mundo sabia que era ele Sim E ele foi preso Ah, ficou preso, né? Ficou preso Logicamente, né? Ele ficou preso durante 30 anos 30 anos 30 anos Ele ficou preso Aí o que que acontece? Nesses 30 anos de prisão que ele viveu Quando ele saiu Maria Goretti estava num processo de beatificação e canonização Nossa É E aí quando ele estava na praça junto com a mãe dela O dia que ela foi beatificada, canonizada Calma Se ele estava na praça com a mãe dela A mãe dela Não ficava um pouco perturbada com isso? Tipo Do lado do assassino da filha dele, né? E a mãe disse pra ele Se minha filha te perdoa Quem sou eu pra não te perdoar? Nossa Que história bonita, gente Você vê? Então Isso aconteceu E você sabia que ele encerrou a vida dele, Alessandro Trabalhando na mesma igreja Aonde o corpo de Maria Goretti ficou? Até hoje está lá o corpo dela intacto, incorrupto Sério? Nossa Está lá o corpinho de Maria Goretti lá E ele ficou trabalhando lá? Ele ficou trabalhando lá, zelando pelo corpo dela Rezando com ela lá, até a morte dele Nossa, que história bonita E sabe o que mais ainda? Agora ele está no processo de beatificação O Alessandro? O Alessandro Gente, que história bonita de Maria Goretti É o amor E assim é a castidade É um tesouro para Deus Ai, que benção, Jejão E sabe, eu tive uma ideia Eu estou fazendo minha tarefinha da catequese E eu já posso aproveitar e fazer o meu diarinho com isso Ah, mas você teve uma excelente ideia Então enquanto você vai fazer seu diarinho Eu vou para outro lugar Para quem sabe Sanar as dúvidas de quem tem Essa dúvida sobre o que é castidade Tá bom, Jejão Muito obrigada Eu amei a história de Maria Goretti Que legal então, Maria Cecília Até mais para você Tchau, tchau Bom, gente Vamos lá começar o nosso diarinho, né? Qual a mensagem de Deus para mim com esta palavra? Bom, eu aprendi bastante com essa história Que a castidade é esperar em Deus Como posso pôr em prática o que aprendi hoje? Bom, eu vou pedir a Deus Para que sejamos castos como Maria Goretti Qual a minha oração? Senhor Deus, me faça uma pessoa paciente Para que eu nunca peque contra a castidade Amém O que vou desenhar? Eu vou desenhar duas alianças entrelaçadas Bom, gente Esse foi o nosso diarinho E eu espero vocês para o próximo, viu? Tchau, tchau Oi, tudo bem? Eu sou a Amanda E eu sou o Miguel E hoje nós vamos contar uma história de um homem Que viveu há muito tempo Seu nome é Bento E ele teve um chamado de muita coragem Quer saber mais? Vem com a gente E com o livrinho São Bento Uma vida de coragem Vem nacional Umbria Itália E um pequeno vilarejo E ele não nasceu sozinho não, hein, Amanda? Ele teve uma irmã gêmea Chamada Escolástica Sim, Miguel, muito legal, né? O mais legal é que ela também se tornou uma santa Sim, os dois tiveram a graça De nascer em um lugar cristão Onde cresceram cheio de fé e amor Aos 17 anos Bento foi enviado para estudar em Roma Ele foi orientado por mestres Que fizeram ele ainda conhecer mais o Senhor Mas Bento não gostava da cidade grande Com tudo barulho e desordem E ele não gostava de ficar em contato Com as coisas que deixavam ele longe de Deus São Bento era muito corajoso, né, Miguel? Sim, Amanda Ele foi mesmo muito corajoso Em querer se afastar das coisas Que desviavam de sua missão Ele foi um exemplo, né, Amanda? Nossa, Miguel, demais! Ele deixou sua cidade, seus estudos e seus planos E se retirou para a montanha São Bento preferiu deixar tudo para se afastar a Deus São Bento foi um gigante da santidade Você foi! E ele continua sendo, né? Com tanta determinação assim Ah, eu queria ter um pouquinho da fé desse homem Amém, Amanda! São Bento? Rogai por nós! Tchau, gente! Até o próximo episódio! Tchau, tchau! Deus nos conhece e nos quer juntinho dele Pegue seu telefone que é a oração Deus quer nos ouvir, então vamos falar Vem, vamos rezar Alô, Espírito de Deus Alô, Espírito de Deus Na missa, a adoração Dentro do meu coração Meu Deus, ali está Alô, Espírito de Deus Quem fala é o meu Senhor Na missa, a adoração Dentro do meu coração Meu Deus, na minha está Meu Deus, na minha está Dá-me, Jesus, a virtude da castidade. Amém! Chegou a hora de conhecer nossos novos amigos. Vamos lá! Esta é a Maria Vitória de Godó e o Miguel. Eles são de Campestre, Minas Gerais. Deus abençoe, Lindinho, de um beijo duplo para vocês. Este é o Luan Freitas. Ele é de Campo Limpo Paulista, São Paulo. Deus abençoe, te passa santo. Esta princesa é a Valentina Alves. Ela é da cidade de Iuna, no Espírito Santo. Um beijo e um abraço bem apertado. E esta é a Júlia Roberta. Ela é de Garapé Grande, do Maranhão. Deus abençoe, princesa. Um beijo para vocês. Nossa! Agora eu lembrei. Nosso programa está acabando. Ai, não acredito. Mas não tem problema, porque já já a gente vai voltar com mais programa Cantinho da Criança para você. Eu vou te esperar, hein? Até o próximo programa. Tchau! Vai começar agora o Cantinho da Criança. Todo mundo ligadinho na TV Canção Nova. Um, dois, um, dois, três, vai! Brincadeira, dimensão, a companhia de Jesus. Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar. Brincadeira, dimensão, a companhia de Jesus. De Maria, você vem! Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar. No Cantinho da Criança. No Cantinho da Criança.